Por que vocês aprendem muitas vezes todos os comandos do GTA em videogame, mas não aprendem a usar os porquês? O grosso de como performar nos estudos está embaixo e ali ninguém foca. Não é disciplina, não é ter necessariamente os melhores materiais, não é tomar estimulante. Isso não só faz com que você aprenda mais, mas principalmente faz com que você estude por mais tempo. E é que tempo que eu estou dizendo na sua vida mesmo. Mas depois que você começar a criar um leque de recompensas, digamos assim, oriundas do seu estudo, já era, velho. Você vai se transformar num monstrinho. Como estudar de verdade? Imagina que o tamanho de coisas importantes para você aprender uma nova coisa é como se elas fossem distribuídas da mesma forma que um iceberg. A gente tem a parte que fica submersa do iceberg, que é a maior parte, e a parte que fica acima da superfície, que é uma parte pequena. Essa parte que fica acima da superfície, que é a parte pequena, são as técnicas de estudo, pessoal. E é aqui que vocês focam mais. Vocês ficam desesperados para saber a melhor forma de estudar, qual que é o rec, se eu estudo e dou três pulinhos, ou se eu estudo e faço exercício antes, ou se eu tomo a cafeína aqui, ou manipulo ali, ou cafeína e insiro ali, ou tomo em doses quebradas. Só que vocês estão olhando numa parte que, mesmo que vocês encontrem um efeito gigantesco, provavelmente ainda vai ser pequeno em termos de ideia geral. O grosso de como performar nos estudos está embaixo, e ali ninguém foca. E qual que é esse grosso aqui? Não é disciplina, não é ter necessariamente os melhores materiais, não é tomar estimulante, não é dar três pulinhos, fazer exercício de um jeito específico. O grosso para você aprender um conteúdo é ter motivação para aprender. E motivação eu não estou dizendo aqui alegria, entusiasmo, felicidade, sabe, aplaudir os seus livros, assim, isso não. Euforismo, sei lá. Motivação é ter um bom motivo para estudar. Um motivo muito claro. Seria o equivalente a, sei lá, você ter um... Descobriu que você vai ter um filho, e tem um concurso se aproximando, que pode resolver um problemão em termos financeiros. Cara, quer um motivo melhor para ele, para estudar? A pessoa se quebra estudando, velho. A pessoa se quebra estudando. Ou você está num emprego e quer sair daquele emprego porque tem um concurso, você estuda no final de semana, se você vê chance de passar, você se quebra estudando, cara. Ou você quer muito aquela área. Geralmente, quem tem um motivo muito claro para fazer aquilo que está fazendo, faz muito bem. Sim, por uma razão muito simples. E olha como, presta atenção aqui, olha como o negócio encaixa. É uma coisa tão bonita que encaixa, assim, olha como as coisas encaixam. Por que que motiva, motivo para a ação, motivação, não é euforia, é motivação. É mais importante que disciplina. Na verdade, em termos neurocientíficos, eu nem sei como existiria disciplina sem motivação. Mas olha como as coisas encaixam. A aquisição de um conhecimento pressupõe a existência da formação de um engrama. Ou seja, de um fortalecimento ou mesmo de uma comunicação nova de diversos neurônios. Tá bom? A conexão nova de neurônios ou o fortalecimento de sinapses pré-existentes demandam uma série de recursos neuroquímicos. Noradrenalina, dopamina, cetiocolina, etc. Esses recursos neuroquímicos, parte deles, são mobilizados num estado motivacional. Por quê? Porque evolutivamente isso foi importante. É interessante que você lembre aonde tinha um poço de água para beber, quando você encontrou aquilo, para que você volte lá depois beber aquela água. Por que que vocês aprendem muitas vezes todos os comandos do GTA no videogame, mas não aprende usar os porquês ou, sei lá, a conjugação dos verbos no pretérito mais que perfeito para o concurso? Sei lá, algum exemplo aí. Não estou dizendo que vocês não sabem, tá? Estou dizendo por que que um é muito difícil de aprender e o outro é relativamente fácil. Sendo que do ponto de vista operacional, os dois envolvem decorar alguns conceitos e aprender algumas habilidades. Mas por que que um é mais passivo? Você aprende sem tanto esforço. Você está motivado para aprender, cara. No videogame é importante que você aprenda aqueles comandos ali. Você está motivado, você tem um motivo claro para aprender aquilo, que é fazer uma arma na hora do jogo, é pular um prédio, sei lá, um jogo GTA. Por que que a pessoa sabe todos os jogadores da seleção, o que eles fazem, onde eles estão, quantos gols eles fizeram, qual foi o placar, quais são os jogos que tem, mas não consegue estudar os conceitos na faculdade de cálculo 2? Em termos de complexidade de informação, óbvio que cálculo 2 vai ser mais complexo. Mas vocês percebem como existe um nível baixíssimo de esforço para adquirir algumas informações, enquanto no outro lado existe um nível gigantesco. E quando você adquire uma informação de forma um pouco mais simples, significa que você está muito motivado para fazer aquilo. O mesmo vale para comportamento. Alguém precisa se esforçar para ir viajar? Eu, no caso, preciso. Mas pessoas normais que gostam de viajar? Não. A pessoa fica ansiosa, ela perde o sono com vontade de ir. A pessoa que gosta de ir no boteco, ela não precisa ir lá. Meu Deus, eu preciso ir lá. Agora, para fazer academia, muitas vezes precisa. Então, é claro que para a aquisição de uma informação, você precisa ter algum tipo de afeto negativo ou positivo, principalmente positivo com aquele conteúdo, porque isso vai gerar um bom motivo para a ação e, portanto, vai sustentar o seu comportamento dentro daquele contexto de estudo. Nos momentos que você ia parar de ler o livro ou de entender a matéria, você vai continuar, porque você tem um bom motivo para que o seu comportamento continue naquela direção. Isso não só faz com que você aprenda mais, mas, principalmente, faz com que você estude por mais tempo. E aqui, tempo que eu estou dizendo na sua vida mesmo. Eu acho engraçado quando as pessoas me mandam mensagem, você está estudando para quê? Que eu aposto que eu estou estudando. Sei lá, cara, eu estou estudando porque eu gosto. Eu não tenho uma prova para estudar. A galera acha que tem que ter uma prova para estudar, porque a gente foi, de certa forma, culturalmente ensinado assim. Então, como estudar de verdade? Eu acho que tem que esquecer um pouquinho os métodos, embora sejam importantes, e tentar refletir se você gosta, entendeu? Ou por que você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que é assim que se estuda de verdade, encontrando motivos claros pelos quais você quer estudar. Porque aí o estudo fica simples. Eventualmente, você vai ter que estudar um tema chato para caramba? Vai. Mas aí, pelo menos, você tem ferramentas para que você consiga relembrar os motivos pelos quais você está estudando aquilo que você está estudando. E aí, entra um outro fator em jogo. Do ponto de vista de mudança neuroplástica do seu cérebro, quanto mais você faz, mais fácil fica fazer, desde que exista uma intenção naquilo. Se você faz sem intenção, talvez você não ajuste o seu padrão comportamental. E no estudo não é diferente. Conforme você começar a estudar, o próprio comportamento de estudar vai refinar ele mesmo. Então, você vai começar a conseguir entender melhor, o seu repertório de palavras vai aumentar, antes você não sabia uma palavra, agora você sabe, antes você não conseguia entender uma construção de ideia, agora você consegue, antes você precisava de mais tempo para conseguir vencer um conteúdo, agora você precisa de menos tempo, e daqui a um tempo você vai estar estudando em três horas o que antes você demorava oito horas para estudar. E se você perceber essa evolução acontecendo, é mais uma moeda naquele potinho dos motivos pelos quais você deveria continuar estudando. Entendeu? E é geralmente nesse contexto que nascem os nerds, as pessoas que gostam de estudar por ele mesmo, por estudar, não simplesmente por um fim. Mas, normalmente, nesse meio tempo, você vai começar a ter benefícios gigantescos, além do próprio estudo. Então, além de você se perceber estudando, aprendendo melhor, melhorando o seu repertório, melhorando o seu vocabulário, você vai começar a perceber que dentro de determinados grupos, você vai trocar uma ideia com a pessoa, e muita gente não vai saber aquilo que você está falando. E isso vai te trazer um certo prestígio. Entendeu? Ou você vai perceber que você vai começar a desempenhar muito melhor no seu trabalho, meio que sem querer, sabe? Como consequência dos seus estudos. E isso vai trazer mais um motivo, mais uma moedinha para você continuar lá estudando, ter motivos para estudar. E você vai perceber que outras pessoas não têm ideia daquele assunto. e você vai entender que você está indo em um caminho de tornar o que é a sua capacidade cognitiva algo um pouco mais raro na distribuição normal da população. E isso gera mais um motivo para você continuar estudando. E quando vê, você criou um monstrinho, né? Quando vê, você criou um monstrinho. Agora, o ponto central aqui é aquele início. Ali no início que é um pouco complicado, porque você tem que vencer uma barreira, e aí as pessoas normalmente querem vencer essa barreira fazendo aquilo que o outro rapaz mandou aqui antes, que é tomando venvance ou fazendo algum tipo de estratégia mirabolante. Quando, na verdade, você deveria parar um pouquinho e fazer uma reflexão ou procurar ajuda nesse contexto sobre o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. É dessa forma que você vai conseguir estudar de verdade, cara. Aprendendo a gostar de estudar. Repito aqui, você pode fazer um concurso, dar um gás agora, estudar um ano para um concurso, passar no concurso, mas se você não gostar de obter conhecimento, se você não gostar de estudar, você não vai estudar, porque é um comportamento que é insustentável, mas vai fazer a vida inteira algo que você não gosta. Não existe sistema motivacional no planeta que aguente isso e não existe disciplina que aguente isso. Entendeu? Então, a dica que eu dou para a galera que está estudando é entenda o motivo pelo qual você quer aprender a estudar. No meu caso, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu quase desisti, porque era um conteúdo muito, como é que eu posso dizer isso, difícil, em termos de aplicabilidade prática. Era meio confuso, uns termos, estranho, e aí vinha o paciente na clínica, eu não conseguia aplicar. Aí, quando eu fui descobrindo a terapia cognitivo-comportamental, as neurociências, eu comecei a entender, ah, então é por aqui, então é isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas do ponto de vista de por onde a psicoterapia atua, é por via neuroplástica. Você rearranja um monte de circuito ali no cérebro do paciente e aquilo culmina numa modificação ou de manifestação emocional ou de comportamento. E isso me trouxe um pouco mais de alegria, digamos assim, e motivos para continuar estudando psicologia. Foi aí que eu parei de estudar psicanálise e comecei a estudar terapia cognitivo-comportamental e neurociências. E mais recentemente, a chama reacendeu quando eu descobri a prática baseada em evidência. Que aí sim, eu tive mais um motivo para a ação de estudar. E aí que a gente criou o viver de psicologia. E é isso que me dá tesão. Mas é encontrar, você precisa de forma rotineira reavaliar o porquê você está estudando aquilo que você está estudando. Porque é dessa forma que vai fazer com que você se mantenha estudando. E um dos benefícios externos que vem do seu estudo, principalmente quando você estuda a coisa correta, é dinheiro, cara. E aí você pode falar, ah, mas eu não me importo com dinheiro. Dificilmente a pessoa não se importa com dinheiro. Ou a pessoa não se importa com dinheiro quando ela tem muito, e já não precisa mais. Ou a pessoa está mentindo. A pessoa se importa com dinheiro sim, porque dinheiro é um reforçador universal. inclusive em estudos de neurociência que envolvem estudar o sistema de recompensa, normalmente eles utilizam dinheiro como reforçador, como algo recompensador. Então, dinheiro importa sim. Agora, quando você começa a ganhar isso por conta e ligado diretamente ao estudo, aí, meu, aí você criou um monstrão. Não é mais um monstrinho. Então, como estudar de verdade, amigo? acho que o primeiro ponto é você refletir os motivos pelos quais você quer estudar. E depois disso, cara, se você conseguir sustentar o comportamento de estudo por um determinado período, arrisco dizer que você entrou num caminho sem volta. Depois de um determinado nível, o próprio estudo em si mesmo vai começar a gerar tanta recompensa, tanto reforço em você, tanto positivo quanto negativo, e o negativo, no caso, é uma coisa positiva, digamos, o negativo é um termo ruim, ele é por causa da subtração, não vem ao caso. Mas vai gerar recompensa em você que mesmo que você queira deixar de estudar, que é o meu caso hoje, não vai conseguir. É a mesma coisa, sei lá, o cigarro. Às vezes você nunca fumou, você não sabe como é que é recompensador fumar. E alguém encheu o seu saco para você fumar, aí você fuma, aí você começa a gostar do cigarro. Depois a pessoa não precisa mais encher seu saco. Você vai continuar fumando porque o próprio capacidade de recompensa da substância faz você continuar tendo o comportamento de utilizá-la. Cara, com o estudo é algo meio parecido. A diferença é que a recompensa inicial não é tão agressiva, afinal de contas não é uma substância que está entrando no seu cérebro, é um comportamento. Mas depois que você começar a criar um leque de recompensas, digamos assim, oriundas do seu estudo, já era, velho. Você vai se transformar num monstrinho. você vai se transformar no cara mais chato do rolê. Entendeu? O cara mais chato do rolê. Vai ser um saco conviver com você porque você vai querer estudar e você vai querer se atualizar nas coisas e etc. Confia em mim, velho. E aí, você tem seus ônus e seus bônus, né? Às vezes, ter um conhecimento alto em determinada área pode não ser tão bom. Entendeu? Então, aqui, o pessoal perguntou a mesma coisa aqui. Estou no segundo semestre da faculdade de medicina. No momento, estou procurando inserir métodos ativos de estudo como flashcards para melhorar meu desempenho e aprendizado. Recomendo algum método de estudo específico para aprender uma densidade de assuntos como no meu curso? Então, Manu, 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 como eu disse, toda a resposta da primeira parte, aquela parte, pessoal, é a parte de baixo do iceberg, que é a parte de cima, que é menorzinho. Por quê? Se você não tiver motivado para estudar, normalmente, quem entra em medicina está. Seja pelo dinheiro que vai ganhar, qualquer médico meia boca ganha mais que a maioria da população. Se você fere um médico muito bom, então, vai ganhar muito mais. Dependendo da forma como você vai organizar seu marketing, seu posicionamento. Passou o tempo que só ser médico era sinônimo de ganhar muito. Enfim. Mas, normalmente, a galera da medicina é porque eles passam por um filtro, de certa forma, que tem que estudar muito no cursinho, vestibular é mais difícil e tudo mais. embora o da psicologia esteja acontecendo isso também, você vê aí algumas faculdades com 110 por vaga, 120 por vaga para psicologia, ou seja, a cada 120, uma pessoa passava. Faculdade mais procurada da USP só perde para medicina, então, está começando a virar também um nicho de pessoas de curso com bastante procura. Então, alô psicólogos que estão aí, os próximos três ou cinco anos vai se formar uma leva gigantesca de profissionais e é bom a gente ir se atualizando, caso contrário, a gente vai ficar para trás. Mas, considerando a parte de baixo, então, que é a motivação e acho que eu já deixei claro, a parte de cima são as técnicas de estudo. Mas é difícil, você não pode focar só nessa se esse aqui está defasado, não tem técnica que vai fazer você aprender ou pelo menos, você pode até aprender, mas vai ser muito custoso se você não estiver motivado para aprender. Agora, digamos que você esteja, o que a gente sabe hoje na ciência e que melhor tem evidência no aumento de consolidação de uma informação e não só da consolidação, mas da recuperação, adianta só consolidar e não conseguir recuperar aquela informação, é revisão ativa, métodos ativos, igual você está fazendo, flashcards, revisão ativa mesmo de você tentar lembrar o conteúdo, revisitar alguns resumos e tentar lembrar, fazer esforço para lembrar. O problema é que na área da medicina é meio sobre-humano o número de conteúdo, então assim, como diz o Serjão dos Foguetes, é complicado isso daí, cara, porque a medicina é um número de conteúdo meio sobre-humano, acredito que nem o professor não conseguiria aprender aquilo, e é meio contraditório também, porque você pega uma residência de medicina para rebentar a saúde de qualquer médico. Mas, é isso, como ter mais concentração na hora do estudo, adivinha o que faz com que você tenha mais concentração numa atividade que a sua atenção fique mais sustentada numa atividade, ter um motivo para a ação naquela atividade, exatamente, mas vocês já entenderam isso. Dito isso, eu acho que um outro ponto, Fabrícia, é você desenhar um ambiente que favoreça isso, entendeu? Então, você retirar o celular, não deixar o celular perto, criar um contexto onde você tenha o mínimo de distração possível, eventualmente, até avisar as pessoas que você está estudando, e essas manipulações ambientais podem ser uma boa ideia para você reduzir aí a sua chance de perder o foco. Agora, de novo, o que mais vai fazer você ficar focada em aprender o conteúdo é ter tesão por aprender o conteúdo, e ter tesão por aprender o conteúdo só é possível com motivação, com motivo claro para a ação. Eu sei que é chato falar isso mil vezes, mas, cara, é igual vocês me perguntarem como que abre uma porta que está trancada. O melhor método é ter uma chave. É a mesma resposta.